Música 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 Pula Música Uhul Oh meu Deus Meu Deus Aí sim Olha os peixinhos lá Olha lá os peixinhos Eu vou cair Está cheio de peixinhos Ai Deus Desce, desce E aí pessoal, beleza? Cansei pessoal Atravessar a esposa aqui no corno Pessoal, estamos aqui para trazer mais um vídeo Bacana aí para vocês no canal Hoje pessoal, o sol está quente que é uma beleza E nós estamos aqui em um local Bem sujo de mato pessoal Mas eu espero que dá para tirar para vocês aí Uns peixinhos bacanas E você que não é inscrito, não perca tempo Se inscreva no canal Deixa o seu like né meu bem Aquele like para fortalecer E ativa o sininho em todas Para receber as notificações do canal Então pessoal, acompanha aí Que Deus abençoe a cada um de vocês E que Deus abençoe a nossa pesca E vamos embora para pesca Acompanha aí pessoal O mato está alto Vamos ver se sai alguma coisa Vamos ver né bem Se sai alguma coisa aqui né Chegando Vamos ver se vai sair alguma coisa Para mostrar o povo É tremão hein Acompanha aí galera Vem cá pichinho É coisa boa Opa peguei 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 Chegou chegando pessoal Chegou chegando Vem cá bichinho Chegou chegando pessoal Chegou chegando Agarrou 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 Vem cá bichinho Que isso menino Agarrou lá Como é que faz Jesus Escapuliu também do anzol Escapuliu viu pessoal O peixinho agarrou mas escapuliu E o mato agarrou também Soltou pessoal E virou aqui a boleira pessoal Soltou E virou aqui a doideira E vai voltar no anzol hein Meu Deus do céu Que isso É tremão hein Senta Senta no chão Isso Agora você pode escorregar Pra ficar aqui dentro Nosso Deus Marcelo Tá ouvindo Tá na água não Tá não Pra ficar inteira aí ó Olha aí Isso Nosso Deus que isso É tremão hein Que coisa boa Chegou chegando pessoal Ah roubou também aí Ah não brinca Puxou gostoso É pessoal Pelo menos tá puxando gostoso Ai agarrou no meu dedo o anzol É tremão Agarrou no meu também É coisa boa Vem cá peixinho É tremão Deixa eu te mostrar você pra galera É tremão É cair hein Peguei Chegou chegando Chegou chegando Aí pessoal Chegou chegando É um africano pessoal É tremão Chegou chegando Ó Tem um bicho coisando aqui ó Que bicho meu bem Tem um peixe pulando aqui ó É Vagre também Vagre ficando Esse pulo é no seco Deixa eu lá mostrar o pessoal de perto Chegou chegando pessoal Vagre Vagre Ai O primeiro do dia hein É tremão Já começou bem hein Coisa boa Deixa eu mudar a câmera aqui pra ver minha esposa lá agora ó Ai eu tô caindo aqui também Ó A esposa tá caindo ali de novo pessoal Ai 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 Que isso Não Eu não sei Hoje eu tô meia doidona da cabeça É coisa boa É porque tá vindo bem essa grande aí viu É isso aí pessoal Primeiro saiu hein É E eu tô me deixando aqui Comeu minha isca duas vezes já E eu não consegui nada até agora É tremão hein É porque a bênção é grande pessoal Essas minhocas vai sair daqui hein Marcelo Vai pra você ver como é que ela fica ali dentro Vai não Vai não né Ah daqui a pouco eu vou caçar minhoca aí não tem Ah foi embora Aí vai fazer igual quando eu solto os peixinhos Foi embora É Aí a minhoca também vai embora Vamos ver se sai mais um hein Tem aqui peixinho hein Help help Chegou chegando pessoal Chegou chegando Ah perdeu Você vê que ele engoliu o anzol e soltou Perdeu pessoal É coisa boa hein Chegou chegando Ainda bem Chegou chegando Chegou chegando Aí pessoal Chegando Mais um Mais um Opa Segura Aí pessoal Traz cá meu bem Traz cá Mais um pessoal Traz cá Meu Deus do céu Que confusão Traz aí Ah trem bom Aí pessoal Mais um pessoal É pessoal Peguei mais um Mais um africano pessoal Eu peguei O Marcelo pegou e eu peguei também É porque eu não tinha pegado não Ah meu bem Que confusão aqui nessa beira de trem Vou lá mostrar o pessoal Eu estou quer caindo pessoal Porque aqui eu estou no fundo Ai pessoal Ai minha mão Ai Machucou Despertando minha mão pessoal É pessoal Tô caindo buraco Abra a boquinha bichinho Chegando pra vocês aí Que eu peguei Ai uai Quer pegar também Moço Ai meu Deus do céu Que dificuldade É pessoal Peguei um peixe aí ó Aí pessoal Peguei um bagre É trem bom Olha o bagre que a minha esposa pegou pessoal É coisa boa Mostra pertinho da câmera ó Peguei Olha o bagre africano aí pessoal Estou pescando lá no fundo pessoal Está fundo aqui pessoal Um barrancão doido ali É isso aí ó E vai estar lá no meio do que troço ali Segura aqui Sandra Estou segurando É coisa boa Com problema não Segura aqui ó Vem cá magrinho Segura firme Ui Ai que lindo pessoal Aí pessoal ó A minha esposa segurando o peixe Que ela pegou hein É coisa boa É pessoal Ela tocar no buraco É trem bom hein É isso aí pessoal Acompanha aí que já saiu dois hein Trem bom hein Chegou chegando Você viu Ai que puxão que você perdeu Você viu Caramba Alá chegou sem borboa na água lá Jesus perdeu hein Perdeu um grandão Não mas ele vai vim Ele vai vim Ele vai vim de novo Olha lá chegou seu jogo fundo Olha lá Ele é grande Você viu Ele está faminto Os deixinho aqui está faminto pessoal Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Oh bonitão Chegou chegando pessoal Olha lá Vem cá bicho Olha lá O que que saiu Olha aí O que que está roubando a isca Aí meu bem Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Que bonito Olha pessoal Olha que lindo Que meu esposo pegou Vou mostrar direitinho Chegou coisa boa É isso aí Marcelo Vou mostrar direitinho Aqui está difícil Para sair aqui pessoal Está liso Isso aí está liso demais Muito liso Nós está cá no buraco Que coisa boa É trem bom hein Aí pessoal Olha aí pessoal Olha o que que está roubando a isca Olha linda Olha o que que está roubando a isca pessoal Nós achamos que é traíra Essa tilapia é fofa A tilapia é top pessoal Fofa demais Show de bola hein Fique toda É trem bom Pessoal é o seguinte A tilapinha não machucou pessoal Vamos soltar ela aqui hein É isso aí Solta ela aí bem Aí Solta ela lá Joga ela Oh gracinha Joga ela lá para o pessoal ver Oh pessoal Vou soltar a tilapia que meu esposo pegou Joga ela Foi embora Foi embora pessoal É coisa boa Vai para a vida Os africanos pessoal Que pegar nós vamos levar hein Vai para a vida Glória a Deus Pegou chegando também Opa pega Pegou chegando Ele querendo sair fora da água Pode fisgar Pode fisgar É coisa boa Aí pega Chegou chegando Pega Chegou Chegando Traíra pessoal Traíra Uma traíra dele Perdeu pessoal Oh meu Deus Joga lá que ela vai voltar Joga lá que ela vai voltar Tô falando que a traíra Tá cutucando meu anzão Eu falei com você Eu não falei Traíra pessoal Grande pessoal Traíra boa É coisa boa É coisa boa Tô acabando de falar pessoal Que tem traíra aqui ó Peguei Chegou chegando pessoal Peguei Chegou chegando Chegou chegando pessoal Chegou chegando Ah bonitona A traíra Opa Aí pessoal Uma traíra pessoal Olha que traíra bonita pessoal Pegou a traíra o meu esposo pessoal Deixa eu ajeitar aqui para subir É coisa boa E aqui é o que eu tinha pedido Será? Eu tô achando que é o que eu pedi Aí pessoal Mas aí eu falei que você ia pegar Olha aí pessoal É coisa boa É coisa boa Traíra show de bola pessoal Pegou a traíra Pegou a traíra Acompanha aí É isso aí Marcelo É isso aí Você viu? Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando É coisa boa Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Parabéns meu bem É trem bom Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha pessoal Peguei ó É tilapia bonita É coisa boa Olha aí pessoal É trem bom Onde nós está pessoal Dentro do avalento Aqui embaixo É coisa boa Olha aí pessoal Que tilapia tobe pessoal Peguei a tilapia É trem bom Deixa eu tirar ela aqui Coisa boa Calma bichinha Linda hein É ela que está roubando A isca toda Linda Mas ela veio Olha só Olha só pessoal Que eu peguei uma tilapia É trem bom hein Olha aí pessoal Ah vai cair dentro do poço Caiu Caiu É trem bom Eu estou deixando até cair Quase que ela escapuleu pessoal Eu deixei até cair pessoal Olha a TV Aí pessoal Olha que tilapia bonita pessoal Que a minha esposa pegou É coisa boa hein Já valeu o like de vocês aí pessoal Está roubando isca igual um trem doido A minha esposa foi tirar um anzol Para ver se tinha isca Está pendurada Aí ó Estava agarrada Está pendurada Acompanha aí pessoal Perdi uma grande Ah não brinca Perdi Uma bitela Não brinca Perdi Ó pessoal Perdi uma bitela Viu uma grande Pois é Joga o anzol na água de novo Grande pessoal Grande Joga o anzol na água de novo Tá bom Eu perdi uma grande Agarrou no mato Para pegar ela né Porque costuma fazer assim A voltar A volta Você viu Estão puxando Estava mais fundo o anzol Fui a Levantei ele Bati o anzol Chamando elas Aí pessoal Elas vêm mesmo Essa aqui está o anzol dentro da água Bem isca no anzol Ah elas vêm Elas vêm mas vêm mesmo Ó chegou de novo Chegou chegando pessoal Chegou chegando Chegou chegando Chegou É trembão É coisa boa Não estou com pressa não Estou com pressa não Estou com pressa não Chegou chegando pessoal 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 Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando Chegou chegando pessoal O tamanho Aqui pessoal O tamanho O tamanho é forte meu bem E o Lapa? Está vendo, pessoal? Está vendo, pessoal? Olha aqui, pessoal. Olha que lindo. Olha que traíra, pessoal. Eu perdi ela na primeira. Show de bola, pessoal. É, mulher, você tem sorte, hein? É, Deus. Perdeu da primeira, pessoal. E eu pus o anzol de novo e consegui pegar. Rapaz. É, Deus. Furou o modelo. Essa aqui, pessoal. Furou? Furou, não. Ah, tá. Essa aqui vai para o frito, pessoal. Porque ela já está grandinha, né? Já está grande. Essa aqui é grande. É, Deus. Perdi ela, arrumei o anzol. Porque ela levou, pessoal, debaixo do ramo e garrou o ramo com tudo. Eu puxei para fora o ramo. Custei tirar do anzol. Aí, ó. Custei tirar o ramo do anzol. Quer segurar na mão para mostrar o pessoal? É só... Cuidado, meu bem. Cuidado que ela te morde. É alegria. Segura aqui debaixo. Segura. Olha, pessoal. Que linda que eu peguei aqui agora. Olha. Top de linha, pessoal. Chique toda. Hum, pá. Segura o bicho. Não peguei direito, meu bem. Pessoal, acompanha aí. Acompanha, pessoal. É só alegria, pessoal. É trem bom, gente. É trem bom. Eu vou tirar ela assim, ó. Desse jeito. Linda demais, pessoal. Cuidado, meu bem. Com a mão. Olha, pessoal. Eu tenho que usar o cabelo. É top de linha, pessoal. É, Deus. Chique demais. É, pessoal. A pescaria de hoje foi essa aí. Graças a Deus. Deus permitiu que a gente mostrasse para vocês aí as trairinhas. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever. Dá o seu like. Deixa o seu comentário. Que Deus abençoe a todos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. E fique todos com Deus. E fique todos com Deus.